Aí pessoal, depois de algum trato, as fêmeas já estão aqui cantando bem, estão cantando aqui, abriram o canto, estão aí, a Rubi, a Bonnie, chegaram mais duas, esses dias aí eu vou depois apresentar elas para vocês, vou ficar em silêncio que você escute um pouco elas cantando, no outro quarto está o rebote, e elas estão escutando ele aqui, estão cantando. Fiz hoje uma farinhada, para manter o trato que o antigo dono fazia, botei ração chifrosada, alpice e outras coisas aqui, e estão indo bem as fêmeas, estou preparando elas para a reprodução, pretendo cruzá-las para o mês de janeiro, fevereiro,